Olá, minha amiga, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal. Se você já é um inscrito, que Deus abençoe cada dia mais. E se você ainda não está inscrito, aproveite agora. Clique no botão inscrever-se. Nós temos muitas orações e muitas mensagens para abençoar a sua vida. E não esqueça de compartilhar essa oração. Você pode ser um canal de bênçãos para aqueles que estão sofrendo. Ative o sininho. Sempre que colocarmos uma oração aqui, você será avisado. E se sentindo bem com essa oração, não esqueça de deixar o seu like. Vamos agora clamar a Deus. Vamos agora falar com Deus e pedir a bênção para a nossa vida. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti neste momento, ó Deus. E todos nós unimos a nossa fé neste momento, a minha fé, com a fé desta pessoa. E o Senhor sabe muito bem das necessidades. O Senhor sabe muito bem das lutas, dos problemas que essa pessoa tem passado. Por mais que às vezes ela venha querer esconder dos outros, para não preocupar os outros, o seu coração está por dentro partido, dilacerado, devido às dores, às angústias e aos problemas que essa vida nos apresenta, meu Deus. Mas, em nome de Jesus, eu oro por ela, meu Senhor. Eu peço por esta pessoa que está tão cansada, meu Deus. Que está tão desanimada. Que está tão abatida, meu Senhor. Essa pessoa que está tão cansada, meu Deus. Essa pessoa que tem chorado todos os dias. Essa pessoa, meu Deus, que tem o seu rosto triste, tem o seu rosto abatido, por causa da dor que ela tem dentro de si. Ah, meu Deus, eu não quero, Senhor, que essa oração seja em vã. Eu não quero, meu Deus, que essa oração seja somente para ela ouvir. Mas eu quero, meu Deus, que através desta oração, meu Deus, o Senhor ajude essa pessoa. O Senhor ajude este homem, esta mulher, meu Deus. Esta pessoa que já não tem mais forças para lutar. Já não tem mais forças para prosseguir, meu Deus. O seu caminho tem sido de pedras e de espinhos. Mas, meu Deus, o Senhor está do nosso lado. Então, toque agora, meu Deus, e veja qual é o problema que ela tem. Se o problema for de saúde, meu Senhor. Que quando terminar essa oração, ela esteja curada. Se o problema for familiar, então que ela veja, agora mesmo, as coisas melhorando na sua casa. Se o problema for financeiro, meu Deus, que o Senhor abra as portas que estão fechadas. E venha fazer esta pessoa, meu Deus, recuperar tudo aquilo que ela perdeu. Atende, meu Deus. Atende a oração. Atende o pedido. Atende, meu Deus, a súplica que o teu povo faz ao Senhor neste momento. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, meu Deus, ouça a oração e o pedido de todo o teu povo, meu Deus. abençoa os que estão nos hospitais, presídios, asilos, aqueles que neste momento, meu Deus, estão andando de um lado para o outro, meu Pai. Estão chorando, meu Deus, estão pensando o que eu vou fazer da minha vida. Que eles sejam, meu Deus, tocados pelo Senhor. Quantos, meu Deus, que eu sei, quantos que um dia estavam desesperados, quantos que um dia estavam aflitos, meu Deus, mas eles clamaram ao Senhor e o Senhor lhes respondeu a oração. Então, meu Deus, responde cada pedido e cada oração em nome de Jesus. Essa pessoa, ela seja curada, liberta, ela seja totalmente abençoada, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. eu entrego a vida de todos nas Tuas santas e poderosas mãos e determino que todos que oram conosco agora estão abençoados em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.